Seja bem-vindo. Este é o programa Estamos Juntos, o programa que leva até si alguém a passar por alguma situação delicada na vida. O nosso entrevistado de hoje é o senhor Bernardo. Ele mora junto à Urbanização Nova Vida, aqui nas chapas dos queimados. Nós, às vezes, pensamos que carregámos a maior dor do mundo, mas não devemos nunca nos esquecer que há pessoas que passam por muitas situações muito mais delicadas e, mesmo assim, conseguem superar estas adversidades da vida. Toda a família que eu vivia com ele me desprezaram. Então me abanalharam num hospital divino presidencial. Graças a Deus, não sei como é que eu comia. Muita dificuldade tem acontecido comigo. Aqui, quando eu vivo, toda a gente conhece quem é o Bernardo, quem é o Mambé, o Ancha, o Mambé, crianças, como adolescentes. Eu fui lá com um problema do peito. Descobriram de outra coisa. Não está a passar por mim em casa a cumprir outra medicação. Então foi ao hospital, procurou ajuda médica, simplesmente por causa do problema do peito. E lá descobriu que era ser o positivo. Doceiro, doceiro. E a família me abandonou. Vimos da província todos juntos, não tínhamos casa aqui. Viviam no Alugueiro, essa casa que se vive lá na Madeira, onde ele conseguiu. E ainda não tinha esse problema de doença. Ajudei muito, arei aqui no próprio mestre da pedreira, para ele conseguir essa casa aqui. Sou Deus, mas não lamento, não reponto. Graças a Deus, muita gente que já me repontaram. Muitos que já deixaram o mundo vivo, mas nunca desejei malho para ninguém. Mas muitos que já riram para mim, muitos morreram. E sempre que eu vou levantar a medicação na esperança, dizem que eu não vou morrer mais. Você é só mesmo Deus.